Vai, vai, levanta a mão Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente Toma, toma, toma A casa caiu e o bicho tá pegando A concorrência falou que é mais fácil copiando Primeira opção, inveja, olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando, chegando dois mil e dois Vai, levanta a mão Tudo quer, tudo vai, já aceita tudo e não rejeita Mas produzir pra quê? Se é só colar a vinheta Se achar o maior alvo, diz que coloca em prática Vamos ver, sai tudo na frente da automática O mundo é tudo esperto, diz que o rei da malandagem Acho isso uma tolice, falta de criatividade Figurinha repetida, olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando, chegando dois mil e dois Viva, 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 viva Copia, copia, copia aí da gente Copia, 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 mas estamos sempre à frente Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente A casa caiu, e o bicho tá pegando A concorrência falou, é mais fácil copiando Primeira opção, inveja, olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando